Ele faz amor contigo Ele não é o seu amigo Com você ele só quer transar e nada mais Oh, nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de dar um fora nesse... Vamos dançar bem forte com a gente Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade Me dói Você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele destrói Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Conta de estrelas Passando a noite sem dormir Vamos, Renato! Só me ama entre ela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrido Fico te querendo Você finge que não me vê Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele destrói Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Conta de estrelas Passando a noite sem dormir Sonhada em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrido Fico te querendo Você finge que não me vê Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Chega mais que tem Latinha na goqueira Pode chover A noite inteira E nesta noite em mundo me pensando nela Vou colocar lá na goqueira Uma latinha bem debaixo da janela Pode entrar Estou sozinha E esperando nesta noite soleneira Não vou trancar Minha janela Ouvindo a soma na latinha da goqueira Pode entrar Meu grande amor E nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar O seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Chega mais que tem mais uma senhora Algo me diz que você ainda tá afim Algo me diz que você ainda me quer Hoje cedo eu acordei E de repente lembrei Nosso passado Lembrei de nós dois um samando Em cima da cama E eu apaixonado Veja só Então de repente Ela que está Azeite Apareceu Do meu lado Também lembrei De ti Meu amor Seja do jeito que for Quero esquecer O passado E daí vai lá Algo me diz que você ainda tá afim Algo me diz que você ainda me quer Algo me diz que você ainda me ama E sonha em dia ser minha mulher Algo me diz que você ainda tá afim Algo me diz que você ainda me quer Algo me diz que você ainda me ama E sonha em dia ser minha mulher Chega mais, ó Inseguiu a sua cama Deus amou contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho Vi que era um sonho Quando amanheceu Encheu com a minha cabeça Sinto seu perfume Manhã de verão Agora estou apaixonado Vivo de lembranças e recordação Olha só 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 A gente quer ouvir vocês, vai Passam na minha rua Vamos ouvir vocês E nem deu bola pra mim Olha só Olha só Não me cumpri meu tom De mim estou bom Está doendo em mim Eu não consigo entender Porque minha namorada Me deu um gelo total Estava tudo legal Na noite passada Então me diga, meu bem Me dê a solução O que eu posso fazer E o que eu devo dizer Pro meu coração Vai lá, vai lá, vai lá Se acabou pra ti Pra mim não acabou Ainda penso em ti O sonho não terminou Me dê uma chance Nosso amor como antes Peço por favor Se acabou pra ti Pra mim não acabou Sonho só com você Ah, meu amor Me leva pra cama Me diz que me ama Vamos reviver Nossas loucuras de amor Se acabou Se acabou pra ti Pra mim não acabou Ainda penso em ti O sonho não terminou Me dê uma chance Nosso amor como antes Peço por favor Se acabou pra ti Pra mim não acabou Sonho só com você Ah, meu amor Me leva pra cama Me diz que me ama Vamos reviver Nossas loucuras de amor Valeu Valeu! Chega mais! Jorge e Matheus Vai cantar com a gente agora, vai! Tchê! Onde foi você, flor? Com seu perfume de amor Por que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor E tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o centro livre Te esperando aqui E vou pra ti Quem souber cantar Canta bem, posso pra gente? Vamos lá, sim, vamos! Meu coração é regador de flor E regando amor Eu vou te amar Meu coração é regador de flor E regando flor Eu vou te amar Meu coração é regador de flor E regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor E regando flor Você vai me amar Ah, oh, 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 oh Vixe, pose, eu não quero ver Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer Uma, a duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém... Vamos ouvir que eu tava! Oh, mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada É o meu, velho! Oh, mãe, relaxa aí Se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Yeah! Oh, mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe, relaxa aí Se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Vai, vai, vai Oh, mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh, mãe, relaxa aí Se você soubesse da metade, da metade do que eu já vivi Oh, mãe, tô na balada Vou te esperar aqui Mas eu já tenho esse telefone Mesmo se for a cobrada, eu já não vou sair Porque o meu carro tá quebrado, eu não vou ter Gostar quando chegar aqui Me derrubindo lá na frente, a mão corrente Pescar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Tá com a cena que eu mando o endereço Aquele dia que eu tive saindo em casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada se formou na faculdade No meu cozinho eu vou pedir pra minha metade Você tá mudando de ver, é que eu vou Pessoal de São José do Iacora Vou te esperar Na minha vida e residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem coberto Vou te esperar Na minha vida e residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem coberto Vou te esperar Na minha vida e residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem coberto Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tá, 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 tá Vou dar tapinha na bundinha Vai, 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 vai Você passa por mim Fingir que não me vê Eu fico aqui sonhando Apaixonado por você Que não olha pra mim Que nunca me dá bola Vou me acabando todo Enquanto você rebola Só anda bem fumada Coisinha coladinha Marquinha de biquíni Sainha bem curtinha E eu alucinado Louquinho de tesão Não sei o que fazer Para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e tá, 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 tá Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tá, 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 tá Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tá, 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 tá Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tá, 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 tá Vou dar tapinha na bundinha Vai, 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 vai! Valeu! Quem gostou, saiu do grito bem forte! Maravilha, gente! O seu olhar te entrega E ele é seu inimigo O seu desejo oculto Vê, só eu consigo Então confessa Confessa que o grande amor Da sua vida Sou eu! Já soubeu um pouquinho, cara! Aonde você pensa Quem vai enxergar Tentando o tempo todo me revidar Blindando as portas Do seu coração Querendo fugir desse amor Em vão, mas não dá O seu olhar te entrega É seu inimigo O seu desejo oculto Vê, só eu consigo Você está à perna De uma recaída De confessar Que é o amor Da sua vida Sou eu Sou eu que no silêncio Você procura Que faz o amor Que te leva à loucura Sou eu Sou eu que mudou O seu pensamento Que faz o amor Que ganha a todo momento Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Come on! Oh 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 O tempo todo me evita Blindando as portas do seu coração Querendo fugir desse amor em vão Mas não dá O seu olhar se entrega, é seu inimigo O seu desejo oculto, que só eu consigo Você está a pena de uma recaída Me confessa que o amor da sua vida sou eu Sou eu que no silêncio você procura E faz amor que te leva à loucura Sou eu Sou eu que roto o seu pensamento E faz amor que sonha a todo momento Sou eu 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 Sou eu, sou eu, sou eu Chega mais, chega mais que a gente vai trazer mais uma grande canção Que a gente gravou na carreira E essa música tocou pra caramba, gente, ela é bem assim, ó Não vim, deu não, droga, essa cama eu não dou Vai, nela há muito tempo a gente vem Não vim, deu não, droga, essa cama eu não dou, não dou, não dou Ela tem um jeito cheiro desse amor Vai! Não vim, deu não, droga, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente vem, está, amor Não vim, deu não, droga, essa cama eu não dou, não dou, não dou Ela tem um jeito cheiro desse amor Não vim, deu não, droga, essa cama eu não dou, não dou, não dou Agora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Coração Tudo por ela Durma no céu Mas dessa cama não abre mal Não vindo ou não troca Essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez sabor Não vindo ou não troca Essa cama eu não dou Ela tem o seu cheiro desse amor Diga, não quero mais brincar Tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Coração Tudo por ela, tudo A gente quer ouvir vocês cantar Vem forte com a gente, vamo lá Não vem deu não, troca essa Mais uma, vai, nela há muito tempo A gente vê Não vem deu não, troca essa cama Eu não tô, não tô, não tô Ela tem o jeito cheiro desse amor Não vem deu não, troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo A gente vê esse amor Não vem deu não, troca essa cama Eu não tô, não tô, não tô Ela tem o jeito, o cheiro desse amor Olha a mulher transgênica! Eu quero descobrir o nome da safada E me levou pra morte até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi com a modificada O seu entregue dupla coisa no cinema Dorada e palmação cisenada É capaz de revistar o seu dó dos homens O museu empinado é siliconada E aí, vai lá! Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz giné E é gostosa peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é durmina Foi modificada Ela ficou fantástica Eu quero descobrir o nome da safada E me levou pra morte até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi com a modificada O seu entregue dupla coisa no cinema Dorada e palmação cisenada É capaz de revistar o seu dó dos homens O museu empinado é siliconada E aí? Ela já fez plástica Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz ginástica Ela é paz e reta É gostosa peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz ginástica Ela é paz e reta É gostosa peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Vai lá, vai lá, vai lá Valeu Maravilha Quem gostou só do grito, gente Coisa linda Vamos lá Vamos lá Vou trazer agora pra todo mundo Pra quem gosta de... I see, see I see, see O Ed passou uma semana inteira ensaiando esse momento muito especial Em, see, see Tchau Brincadeira, gente O que a gente quer apresentar pra vocês, na verdade É esse gaiteiro de fundamento aqui, ó Vão tirar sina mais linda Pra bailar recolatada E se não souber dançar E se não souber dançar Ensina e não cobre nada Depois que eu perco os cavalos Seja lá o que Deus quiser, vá Pois sou do tempo que eu souber dançar Onde a sina mais linda Pra bailar recolatada E se não souber dançar Ensina e não cobre nada Depois que eu perco os cavalos Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que eu souber dançar Pois é É E? 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 É na vaneira que eu vou pra sala E já bateio na madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dançar, sou tão bem queira Nesta ladeira tem o jentão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Nesta ladeira tem o jentão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Olha o bolicho do tio Totonho chegando, bonita senhora Tem bate-coxa lá no cumpadinho Totonho É com o velho medonho, bolicheiro do bobado Fez um puxado lá no fundo do perreiro Aí formava o treveiro e os buchinhos aporreados Tem bate-coxa lá no cumpadinho Totonho É com o velho medonho, bolicheiro do bobado Fez um puxado lá no fundo do terreiro Aí formava o treveiro e os buchinhos aporreados Ninguém se imagina a vida de um peão Que tem no peito o coração apaixonado noite e dia Caramba, essa linda E o pai dançando Atira, por favor Hacei um mês em campanha Desboqueando o aporreado Laçando o teneiro, o pão E ajeitando os alambrados Pensa, tem muda de vida Me acomoda no povero Pega uma moça divina Pra deixar de ser solteiro Escutei de relaxina Falar de uma fotrada Um baile, tamo adantinho Mas um som de gauchada Esqueci do meu descanso E a sencera de amundar Não sei se deixa sabido Se ainda dá pra levar Nas canteras de ginecario Andando com a minha Um tranco de ripramente Um ando, um bloco Plata, nossa, eu vou pegar Com a morena cinturada Que me agrada a la valerina E num entorno e ponderia E se vou vaciar Se faz de fora Doi, dintera Um dano, um dano, um dano, um dano Vão acolherado O índio bombeia pro truco da bota E o galoppa num sonho aporreado Boa deira derrota entre os sarandês O rodeio de China bonita Quem tem vida luta e ainda é uma dura Um trago de pura Uma palpita A tabra e o surumbo Deixa um batido Deixa um brilho por truco da Larga do tempo Repasem ver namastê Ansias perdidas Vem, ensine a vida Amor, um bom beijo Um som de angustância Nascido lá no caldão E aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca foi tão luxo Mas viveu montado em mim E se alguém lhe perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, cimarrão Andando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, cimarrão Andando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho quer Tem noção da um grito bem forte Fui pra um arrasta pé Num baile de interior A animação tava fraca Sem graça e sem calor Foi então que a rapaziada Gritaram no mesmo tom Tá faltando o sampunelo Pra esse baile ficar bom Arranjaram uma sampona Tocador, a partir desse momento Foi que o bicho pegou Seu moneiro lá do palco A gaita nos feitos Por um bem vazado E o Rafael tava nesse jeito Daí que me orou Daí que me orou Depois que o samponeiro Puxa um pole e me treveram Foi que o alem me orou Daí que me orou Daí que me orou Daí que me orou Depois que o samponeiro Puxa um pole e me treveram Foi que o baile de me orou Também Fim de festa de santuão Pulando em cima de braço Pra na pista da baseada O pai desenharia na casa Seu batom e peguem De ser o samponeiro Parece só é gostoso No top do samponeiro A cozinha está vazia O meu põe as coveiras Na veló do samponeiro O povo que tava fora Rendou tudo sem pagar Pro ponteiro também foi Ver o samponeiro tocar Vai lá, vai lá, vai lá Daí que me orou Daí que me orou Depois que o samponeiro Puxa um pole e me treveram Foi que o alem me orou Daí que me orou Daí que me orou Daí que me orou Depois que o samponeiro Puxa um pole e me treveram Foi que o alem me orou O baile chega animado E da sala ninguém sai O baile vem desse pole No pole que bem vai É no barco do cangote É no sul que escorre Já não tem mais mulher feia Pra homem que tá de corre Os garçons estão sozinhos No bar não tem mais ninguém Segurança do baile Já foi pra pista também De comer estava fraco Agora incendiou Toque do samponeiro Porque o baile me orou Vai lá, vai lá Daí que me orou Daí que me orou E depois que o samponeiro Puxa um pole e me treveram Foi que o baile me orou Daí que me orou Vai Daí que me orou Daí que me orou E depois que o samponeiro Puxa um pole e me treveram Foi que o baile me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois que o samponeiro puxou o pó e me tremeiro Foi que o baile me orou, daí que me orou Daí que me orou, daí que me orou Depois que o samponeiro puxou o pó e me tremeiro Foi que o baile me orou Chega mais que tem mais uma assim, ó Ai morena, moreninha, morenaça Eu fico louco toda vez que você passa Ai morena, moreninha, morenaça Com sua calça tô perdido na cachaça Ai morena, moreninha, morenaça Eu fico louco toda vez que você passa Ai morena, moreninha, morenaça Com sua calça tô perdido na cachaça E agora? Olha a enfermeira aí, pisando! Já aprendeu a dançar? Não, 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 não Quando fiquei doente pela primeira vez Quem foi que me cuidou? Imaginem vocês Duas enfermeirinhas diferentes Além de me cuidar, me dava muito amor Uma meio de noite, outra pela manhã E tarde vieram as duas e eu dizia Uma trompou a cama e a minha roupa Outra dava sopinha Quem souber, vai, 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 vai! Ai, que bom, como elas cuidam de mim Ai, que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei como escolher Pra ganhar tanto carinho Eu tive que adorrecer Ai, que bom, como elas cuidam de mim Ai, que bom ser cuidado assim Não sei o que fazer Eu não sei como escolher Pra ganhar tanto carinho Eu tive que adorrecer Agora vai Vamos ouvir vocês lá E volta Coisa linda Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu choro também Amor igual o meu, se você não tem O que passou não vou ter prazer na virada Vai, Adi! Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Você só me fez sofrer Eu não quero mais você Vai embora Os meus sonhos se amou Um a um, um se matou E agora pede pra ficar Oh, seu amor, eu sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez A gente quer ouvir só mais vocês cantar bem forte Vamos lá Agora vai Só vocês e volta Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu choro também Amor igual o meu, se você não tem O que passou não vou ter prazer na virada Amor igual o meu, se você não tem Agora vai E volta pela mesma porta que você entrou Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes eu choro também Amor igual o meu, se você não tem O que passou não vou ter É página virada Valeu! Vamos lá Chega mais que a gente vai trazer um pouquinho Agora uma sequência da rocha pra todo mundo Se vai Tchau Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar do quadro Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Ui, adoro Ui, adoro Vai, 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 vai Vamos, Chicho! Pra ela não tem momento Não tem dia, não tem hora Já tentei quase de tudo Mas ela não me dá dó É da mulher difícil Complicada assim não há Tentei quase de tudo Não tem hora A rocha, a rocha Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar do quadro Olha aí o Gavanha Ed! Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Ui, adoro Ui, adoro Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar do quadro Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar do quadro Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Ui, adoro Ui, adoro Vou te chamar de bebê Eu vou te pegar do quadro Ui, adoro Ui, adoro Você é minha delícia Por você eu bebo e choro Eu quero tu Eu quero tu Eu quero tu Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Timó! É, coisa linda! Uh! Cheguei na balada Doidinho pra viritar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar Uma mina me chamou Disse, faz um tchá, tchá Perguntei o que é isso Ela disse, vou te ensinar É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu E o cantinho já bombou Uma das minas vai E o verão vai pegar Então faz um tchá, tchá O Brasil inteiro vai cantar E aí? Com a gente nessa noite Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Já não faz muito tempo Que eu andava bem Não pegava nem grito Muito menos mulher Uma campoeira Não olhavam pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro Primo primeiro de um cachorro O trem era tão pouco Que nem cobrava osso pra mim Agora eu tô mudado O meu bolso tá cheio Mulherada traíza Quero me cada... E aí? Benini, Dodi, Rá Faca 280 Mulherada louca E o zanho novo A zanho venta Benini, Dodi, Rá Faca 280 Mulherada louca E o zanho novo A zanho venta De lá de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da violina De lá de roubo é fácil É mole É lindo Quero ver jogar a gata Lá no fundo da violina Motor 1.6 Me dando igual um pagodinho Peguei da firma os donos Nem sabe o que eu tô curtindo Boneta tá empurrando o cravinho Estourando tudo Tu e ti balanceada as minhas Pegando o zanho de a dança Vem pra cá Vem, vem Vem, queima tudo Que Gabriel gava Tô sem amizu É dança Vem pra cá Vem, vem Vem, queima tudo Que Gabriel gava Tô sem amizu Se a coisa fica quente Meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem Têm uma consonete Que coisa fica quente Meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem Têm uma consonete De lá de roda Passa É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da violina De lá de roda Passa É lindo Quero ver jogar a gata No fundo da violina Peguei no seu cabelo Você diz que ficou louco Peguei no ouvejinho Vou beijar na sua voz Você fez conta a mim Dizendo que estou acompanhado De cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar E você me olhar Pra gente combinar No sinal de sua saia No conceito de safado gostoso A gente quer ouvir vocês Vamos lá? Se vai! Vai no banheiro! Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Você te pego Você te beijo Você te pego Você te beijo Se te beijo Já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã vou parar Eu 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 só vou beber Mas hoje amanhã vou parar Grande Jajá Só ter uma pecinha Que a galera me chama Dói um, dois, apelentes Pingo, os pé de cama Casamento, patrugado Com matura, aniversário E a peça de bebê Tô pronto pra beber Mas eu sei que tem mal De pedir Vou parar Um ano de amanhã Mas eu sei que faz mal Decidi Vou parar Só mais um dia amanhã Já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa E Deus vai me ajudar Eu só vou beber Mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais sozinha amanhã, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber mais sozinha, eu vou parar Valeu! E agora a gente vai trazer pra todo mundo? Algumas canções inesquecíveis Uma sequência de Guarânia que o André e o Fábio prepararam pra gente tocar pra vocês Vamos lá, gurias Então Ah, paixão! Essa é pra judiar Vamos dar de mão das gurias São José do Inha Corá dia 9 de março Vamos dar lá Me assando pra Mato Grosso, a partir da luta voado A conheci uma morena que me deixou amarrado Mudei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonados Que coisa linda Que coisa linda Chega mais que tem Saudades da minha terra Oh, bingo! Oh, bingo! Luciano! De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulo e sim Do meu coração Tá pro meu sertão Eu quero voltar Olha a madrugada Quando a passará Quando a namorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Quando o inglis dadão Sai a galopar Eu vou escutando O gado berrando Sabe a cantando Eu não sei que te dá Chega mais que tem Maravilha! 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 Quem me vê assim Sou vivente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é burro Eu devia estar chorando Ai, 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 ai Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto sorriu Só não me dou No mundo a gente é feliz Mas noventa por cento Só que por amor Ai, ai, ai Noventa por cento Só que por amor E agora? Vamos pedir Não me pergunte Onde fica o alegrete Segue o rumo Do seu próprio coração Vem na estrada Alguns de noite E ouvirás Toque de gai Vem em violão Pra quem chega De Rosário ao fim da tarde Ou quem pente Uruguaiana de manhã Em um sol Com uma abraça Queira arte Mergulhados Correu e vira Vamos cantar Onde fica o cantor Ouvi o campo da luz esqui brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Por dedo na cama de meu campeiro Pedra moura das quebradas do amor Ouvi o campo da luz esqui brasileiro Desta terra que eu amei desde guri Por dedo na cama de meu campeiro Pedra moura das quebradas do amor Pedra moura das quebradas do amor Para a gente dar lugar um pouquinho na pista Para o pessoal dançar, pode ser? Vem um pouquinho mais... Só um pouquinho... Vem um pouquinho mais para cá O pessoal que não está dançando Por favor, dá uns dois, três passos para cá Uns dois, três passos para lá Aí nós vamos liberar a pista Porque nós vamos trazer agora Quilômetro 11 É assim, ó gente! 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 Música Eu gostaria que vocês batessem uma forte salva de palmas pro Gaiteiro aqui, né? Por favor, gente Porque são poucos talentos A gente tem orgulho de tocar contigo, né? Obrigado, viu? Gente, quero convidar vocês pra cantar uma canção Que quando nós gravamos essa canção no Samarino fez um sucesso enorme Por ser diferente e porque realmente é bonita Nada mais, nada menos que peito apaixonado a gente vai trazer assim, ó, bem forte Oh, paixão! Desde que eu ouvi vocês cantar junto com a gente Vamos lá, dofo! Vamos, porca! De hoje em dia vou tentar te esquecer Tirar do peito esse amor que me incomoda Te dei meu mundo, minha vida por inteiro Fui passageiro dentro do seu coração Bate e arrebenta esse peito apaixonado Pra te esquecer da salvação mais serpente Oh, maragata! Oh, maragata! Passa da vida o que você bem quiser Mas não esqueça, esteja onde estiver E desadona desse pobre coração Oh, coração! Quem nunca sofreu por amor? É porque nunca conheceu o que é tomar um fogo É louco, né? Toma um fogo, talvez não lembre de tudo elas Capaz que não? E agora a gente vai trazer pra vocês Tudo bem, ó O pessoal de Giruá que tá aqui junto com a gente também Obrigado pela presença Queremos convidar todos vocês pra cantar Os Pinguço de Plantão Foto 3x4, bem forte, ó, senhor! Vamos ouvir vocês, vai! O carro... Sacando esse mais um Um forte de risco Eu vou beber até fallar o dia Desculpe, meu amigo, se eu estou livre Vamos lera! Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci nesta mesa, eu a perdi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci nesta mesa, eu a perdi E hoje só na falta desse amor A gente quer ouvir só vocês, vamos lá, vem forte, vai! Eu vou... E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, este gosto é a razão do meu desgosto É a moça desta foto três por quatro Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, este gosto é a razão do meu desgosto É a moça desta foto três por quatro E o grito dos cachaceiros da guitarra Alô, paixão! Espero que hoje eu vou ter que entrar na falta Um copo de cerveja E hoje a conheci nesta mesa, eu a perdi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci nesta mesa, eu a perdi E hoje só na falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, este gosto é a moça desta foto três por quatro Veja, amigo, este gosto é a razão do meu desgosto É a moça desta foto três por quatro Quem gostou dá um grito bem forte? Tá na vida, gente! Nessa música a gente vendeu mais de 80 mil cópias de disco E vale a pena cada dia que passa a cantar E nada melhor que um dia após o outro pra saber o quanto é bom E o quanto essa música fez bem na nossa vida Olha só a trovoada que vai vir pra vocês agora, quer ver? Sim, vamos! Eles deixam a gente quase louco aqui De novo, ó! Agora vocês vão ver o que é bom pra tosse, ó! Coisa linda! De novo, ó! É a Tia Doralice chegando na sala Mais ou menos, já assim Tira! Tira! Vamos cantar um pouquinho agora, vai! Eu vou dançar Vandango de galpão Coisa melhor que tem Pra legal coração Eu vou dançar Eu vou dançar Vandango de galpão Coisa melhor que tem Pra legal coração O pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O pandango só fica animado Quando sai a Doralice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Eu vou levar a morena parceira Dessas dançadeiras que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Eu vou levar a morena parceira Dessas dançadeiras que a gente gosta Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar a poeira da sola da bota Esse é o pandango Vai até de madrugada Só pra fazer as chinocas Ficar bem apaixonada E nós saímos dançando Levantando o pó da estrada Olha a Chica Manica O Fernandinho Chica Manica, fiada, velho bandico Morena retaca de seus defeitos Quando dizem que quer bate um papo comigo E eu que conheço a Chico Me deixa um creio que não caco Tomei um banho, recepem a melena E vou mostrar pra essa morena Que tem mais salsa no taco Tomei um banho, recepem a melena E vou mostrar pra essa morena Que tem mais salsa no taco Me vou deixar um banho Que tem mais salsa no taco Fui criado tipo piso grudado Digo carrapicho, enche na canha e bandeira Sou do longo do cavalo, sou cunhudo E não me calo pra morrar, chumar gaseira Mas se achar na carinha, deixo pro pico manzinho Já carrego pro meu recho, nos meus braços Eu me engancho e não vou dormir sozinho É bucu, 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 não demora Me pega bucu, 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 vai embora Me pega bucu, 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 não demora Me pega bucu, 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 vai embora Me pega bucu, 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 bucu Desce na cinturinha Atrapalhinha estendida, tostando no corredor Eu empurrava a culatra e também fazia o viador Um babador de delgado, arisco e corcolhador Que se assustava da estaca e da sombra no mameador É a sexta-feira, já tô pronto pro panaco Não amando, sol e alegria Pois sou um cara, sempre vivem com a vida O que eu quero é dançar com as gurinhas Gosto de cantar o panaco, assim, gaita Eu sou na gaita, que toco uma maneira Era, era, eu nasci brava, com cada Aparentada, sempre gostou de minha estança Me chama no pole que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no pole que eu vou Baneirar, 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 baneirar Me chama no pole que eu vou Que eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chama no pole que eu vou Baneirar, 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 baneirar Garçom do amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá dó dói Garçom do amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá dó dói Eu tô largado, tô me enganado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão E o coração tá doendo, tá dó dói Eu tô ficando curado, sem ela eu não vim, não Garçom do amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá dó dói Garçom do amigo, traz uma pra nós E o coração tá doendo, tá dó dói Vamos, mano Quem gostou, salta um grito bem forte Quem gostou, salta um grito bem forte E o som doendo, no seu coração Isso é a história de um novo herói Há menos compridos a rolar no vento Pela estrada, com seu caminhão Lavado no vento, a sombra de um dragão Quem soube a cantar, canta a noite, hein? Tive um sonho, ir pra Nova York Prepara a namorada Fazer seu caminhão Voar nas tubas Fazer quanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Parararadá Pararararapararará Pararapararará O tempo vai O tempo vem O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém, cadê você? A gente vai parar pra ouvir vocês, vamos lá E nunca mais Coisa linda E não voltou pra me fazer E nem me vou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer Então cadê você? Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde nenhum ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te beijo Sem parar nem voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E hoje queremos, vai Me manda ir embora Eu saio pra fora A gente vai parar pra ouvir vocês, vamos lá Entre tapas É sonho, é ternura Obrigado! Um casal que se ama Até mesmo pra cama Não importa a loucura E assim vou viver Ela só aprende querendo Nesse amor Doentio Mas se falta pra ela Eu mudo sem ela Também é fácil Você não sabe o que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge que não eu tenho Que o meu pensamento comigo não é Fecha os olhos E ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vem sem seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no cedro Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os contos mas não sai perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só mesmo das coisas e nunca Nem tudo que se pede tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver que me virar, virar Com toda força que tem a paixão Que vai tomar seu coração E agora E o que passou, passou, não voltará E o que tiver que me virar, virar Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E agora Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Me atirou em meus braços E deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu Quanto acordei, não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a flor O meu travesseiro Eu sei como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste é contar E não te ver Amor, como é triste é contar E não te ver Amor, como é triste é contar E não te ver De mamã, 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 mamã Sinto um rock, a minha contínua Desconcentra-me, apaixona E toda hora a gente se esparra Já contei os seus amigos, já contei o seu sorriso Entrei na sua agenda de balada Vou sentar, vou sentar, vou me puxar Sinto até o chão Pego o pó e dou um beijo Só tenho uma solução Duvaldo um só É nós fazem baa-ra-papá-ra-papá-ra-papá Luz só É nós fazer baa-ra-papá-ra-papá-ra-papá Luz só É nós fazer baa-ra-papá garrar Beijar Faz dá baa-ra-papá-ra-papá E se der mole eu vou pegar Me agarrar E te beijar Faz dá baa-ra-papá-papá-papá Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona E toda hora a gente se esvara Já arranquei o seu sorriso, arranquei o seu sorriso Entrega sua agenda de bala Sinta, me puxando, senta até no chão Pego o pote, dou um beijo, tenho uma solução É nós fazer barrapapá, barrapatá, barrapatá, barrapatá E deixar, fazer barrapapá, e nós fazer barrapapá Parrapapá, barrapatá, barrapatá, barrapatá E deixar, fazer barrapapá, e se der mole eu vou pegar Te agarrar, e te deixar, fazer barrapapá, barrapatá E deixar, fazer barrapapá, barrapatá, barrapatá E deixar, fazer barrapapá, barrapatá, barrapatá E deixar, fazer barrapapá, quem te der mole? Você dançando, me puxando, senta até no chão Eu me pego o pote, dou um pênis Só tenho uma solução, é na Sazê, barra, papá Chega mais, chega mais, que tem mais uma assim, ó Você é fuma, dá essa habitude um pouco mais Eu só toco violão, ainda moro com meus pais Você ama espanhol, Itália, inglês e francês Eu ainda não aprendi o português Mas a razão que o amor é falta de fazer Em várias línguas, fome, tem coração pra você I love you, te quero, te amo, te espero Desculpa, vou me cibocu, me ame como eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Desculpa, vou me cibocu, me ame como eu amo Você é fuma, dá essa habitude um pouco mais Eu só toco violão, ainda moro com meus pais Você fala espanhol, Itália, inglês e francês Quando eu ainda não aprendi o português Mas olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas, fome, declara só pra você I love you, te quero, te amo, te espero Desculpa, vou me cibocu, me ame como eu amo I love you, te amo, te amo, te espero Desculpa, vou me cibocu, me ame como eu amo I love you, te amo, te amo, te amo I love you, te quero, te amo, te espero Desculpa, vou me cibocu, me ame como eu amo I love you, te amo, te espero Desculpa, vou me cibocu, me ame como eu amo I love you, te amo, te amo, te amo, te amo Valeu! Chega mais, galera, só vou trazer essa aqui agora Pra todo mundo cantar com a gente, pode ser? Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha Arroz com feijão em sorra A gente quer ouvir vocês cantar, gente, vamos lá Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha Arroz com feijão em sorra Sempre é bom uma misturinha Com cheiro de pecume barato E batom bem na roupa inteirinha Diz que tava jogando bala Contra o time da cidade vizinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha Arroz com feijão em sorra Sempre é bom uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha Arroz com feijão em sorra Arroz com feijão em sorra Sempre é bom uma misturinha Ele leva outra pra comer banha E depois E depois E depois E depois Chega em casa Quebra o carro Só de mentirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha Arroz com feijão em joa, sempre é bom a misturinha Mas quem é que não tem uma roupa pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão em joa, sempre é bom a misturinha Ele leva outra pra comer fora e depois uma sereninha Chega em casa sul de um de graça A gente vai parar aqui pra ouvir vocês, vamos lá Mas quem é que não tem uma roupa pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão em joa, sempre é bom a misturinha Mas quem é que não tem uma roupa pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão em joa, sempre é bom a misturinha Arroz com feijão em joa, sempre é bom a misturinha É que as mulheres pensam que liberam meu coração Arroz com feijão em joa, sempre é bom a misturinha A última vez que me apaixonei, sofri ser nessa Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Não me decobrasse as costas e não é boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não sofre paixão Não guarda essa indústria e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Se algum dia ainda gostar de alguém Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipa o jogo de cartaz na mesa É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração E não tem saudade, não tem saudade, não sofre paixão Não guarda essa indústria e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Ouve se não dá mão Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipa o jogo de cartaz na mesa Pintou uma paixão na minha vida Pintou uma paixão na minha vida Um caso complicado pra resolver Os olhos quando uma sorriso lindo Um pouco de saudade se amanhecer Um beijo tão atendido ao coração A pele arrepia de prazer Um toque de magia é o amor E um caso complicado pra resolver Um pouco do perfume na minha roupa Caracilhas da sua lingerie Lembranças de uma noite eu fico louco Na boca o teu gocinho de azer Um gole de champanhe com bombom Um boquê de flores só pra ti Lembro do batom da sua boca Comendo a saudade eu sou feliz Fui fume na minha roupa Caracilhas da sua lingerie Lembranças de uma noite eu fico louco Na boca o teu gocinho de azer Um gole de champanhe com bombom Um boquê de flores só pra ti Lembro do batom da sua boca Comendo a saudade eu sou feliz Me fala tu ex-namorado Não brinca ao seu lado Está quem te ama Você até brinca comigo Mas é de amigo que ainda me chama Não quero ouvir outro nome Quero ser teu homem Beber ao seu lado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Esqueça o seu ex-amor Amigo, eu estou apaixonado Diga mais que nem mais um assim, ó Alô, galera Olha a nossa aqui de novo Bebo por ela Ai, 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 como é gostoso Alô, galera Vamos, Luciano Olha a nossa aqui de novo Bebo por ela Ai, 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 como é gostoso Ei, moreninha Por favor, não faz assim Só julgando de mim Tá demais a solidão Estou perdido A saudade me maltrata Por favor, não seja ingrato Estou queimando de paixão Perdi o sentido Já não sei se sou marido Em meu casque, se eu digo Estou doente de paixão Meu Deus do céu Poupa a cabeça Dividida Essa mulher Na minha vida Então te soma Vamos, Tirson Meu Deus do céu Poupa a cabeça Dividida Essa mulher Na minha vida Enfrenti só no coração Alô, galera Olha a nossa aqui de novo Bebo por ela Ai, 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 como é gostoso Alô, galera Olha a nossa aqui de novo Bebo por ela Ai, 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 como é gostoso Alô, galera Gente, a gente vai trazer agora pra vocês Eu tava pensativo E eu fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver samba Vem, vem Manda a gente ama A gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Tudo pra te impressionar Se ninguém te pediu É te conquistar Se ninguém te negarinho Você vai gostar Gasta pra imaginar Onde vai parar Tudo pra te impressionar O mundo é luz dos olhos Você vai mirar Juntar a luz de melas Pra comemorar Estoura uma champanha Se você tomar Já comprei até um buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Nossa senhora de todas as cores Esse é um make dedicado a ser você E essa é a voz do céu de dor Só pra cores do seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até um buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Nossa senhora de todas as cores Esse é um make dedicado a ser você Esse é um make dedicado a ser você Só pra cores do seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava com esse amigo, eu tava com a gordinha pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz o samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Chega mais que tem, ó Ai, 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 ai Essa mina tá me olhando e achou que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Navaí Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Navaí E sozinho vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Vou chamar pra dançar Veja minha boca Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 que boca gostosa Eu quero Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai E o outro bem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada tá com medo de sofrer Se tiver uma chance Você não vai se arrepender E aí Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brinda lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se tem que o brilho dela nem se compara seu Deixa eu te dar um beijo eu vou mostrar E ver o que você deu Que coisa louca Eu já sabia Quando eu me arrumava algo que desvia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua noite inteira da noite pro dia A sua noite inteira da noite pro dia A sua noite inteira da noite pro dia Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se tem que o brilho dela nem se compara seu Deixa eu te dar um beijo eu vou mostrar E ver o que você deu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo que desvia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua noite inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Vamos apostar Vamos, Ed Vai lá, Leozinho É boa Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposto o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Liga-se de passagem Eu não tô bem Não era verdade Que eu te dizia Que te amava Pensa bem Quantas vezes Você foi embora Eu te aceitei de volta Acreditei Nas suas condanças Tão se ilusão Meu amor Tá acostumado Tá fazendo tudo errado E eu pedi pra voltar Agora o sistema é outro Não soro Não soro Não soro Não soro Não soro Você me ligar Ah, 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 ah Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposto o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Vamos apostar, que chora primeiro Quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar, que chora primeiro Quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, aposta o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar, que chora primeiro Quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar, que chora primeiro Quem liga primeiro, quem fala primeiro Quem tá com saudade, aposta o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Quem gostou, solta o grito, hein, gente? Uou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me passa promessa Eu não quero saber, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Nem quero saber, o que houve errado E o meu erro foi ver, que estar a seu lado Bastaria, ah, meu Deus, olha tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone E aí Nooo Lobby está sem E aí E aí E o meu coração idiota Ainda sorar E eu te esperarei Obrigado Te esperarei pra sempre Baby, até hoje eu não sei Por que você foi embora Com vocês o Ed e o Léo I feel so close to you right now It's a forest field I wear my hair up from my sleeve Like a big deal The love goes down on me Surround me like a waterfall And that is no stopping us right now I feel so close to you right now Quem não pulou pra cima agora vai pular, gente Vamos lá Pula pra gente Pula 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 e sai do jogo, gente Chega mais dia, né? Pega linda Vou botar a mão pra cima, todo mundo E bate a mão aí, forte Com a gente Chega Oh, pode Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o violão do Léo aí, ó Chega mais que a gente Que a gente vai trazer pra vocês My name is by De amor Eu nunca morri Não vou ficar por aí Outra madrugada Nessa cama eu não vou mais dormir Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto e pra você Vai, vem, vai Ai, 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 ai Ai, ai, ai O meu nome é pronto e pra você Vai, vem, vai Então vai, 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 vai Vai rolar um ao e Vai rolar um rap E depois vou te esquecer Vai, 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 vai Vai rolar um ao e Vai rolar um aos teclados Do Fábio Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto e pra você Vai, vem, vai I can't normally say Coisa linda I can't normally say I can't normally say Vai rolar um aos teclados Vamos cantar todo mundo bem forte, vai Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda, de paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda, de paz e amor Mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, meu saco durou Dança e canse agora, começou a festa Essa é a cabeça, meu saco durou Mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, meu saco durou Dança e canse agora, começou a festa Essa é a cabeça, meu saco durou Quem gostou o som do grito? Sai do chão! Pai, tô te ligando pra dizer tá tudo bem Manda dinheiro que já tá pro mês que vem Não se preocupe que agora eu vou criar juízo Dá serviço, mãe Vem a senhora controlando, tá legal Não se preocupe, a gente se vê no Natal Não se preocupe, tá tudo bem Só eu sim Minha cama tá da beso no banheiro e na cozinha Tem muita coisa pra arrumar Veladeira, essa cerveja churrasqueira tá no jeito Que a banda nunca pode é cair E aí, como é que é? Agora eu tô sossegado, tô na barra e não nego Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado, vou de fora dormir Não demos satisfação, não tô morando sozinho Agora eu tô sossegado, tô na barra e não nego Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado, vou de fora dormir Não demos satisfação, não tô morando sozinho É meu dever Eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro É abenço demais Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim Na mão, qualquer paixão Me diverte, tem barra Com o trono, me merasco Me chama, sou sempre escuro e sem limite O problema é que eu bebo e a prova depois Não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente volta a culpa Pro amor, né, meu? É meu dever Eu bebo mesmo, beijo mesmo Até começo, até começo, no outro dia nem me lembro É abenço É meu dever Eu bebo mesmo, beijo mesmo Até começo, no outro dia nem me lembro É abenço É meu dever Eu bebo mesmo, beijo mesmo Até começo, no outro dia nem me lembro É abenço É meu dever Eu bebo mesmo, beijo mesmo Eu bebo mesmo, beijo mesmo Até começo, no outro dia nem me lembro É abenço É abenço Demais Chega mais que tem, ó Ai que bondade Ai que bondade Que me dá De te colocar no plano E fazer um tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tira o pé do chão É sexta-feira É noite de lua senha É noite e filho Minha paixão semeia Tô na caçada Tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade Ai que vontade Que me dá De beijar a sua boca De a minha cara E te beijar Ai que vontade Ai que vontade Que me dá De te colocar no plano E fazer um tchá-tchá-tchá 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 De beijar a sua boca E fazer um tchá-tchá Tchá-tchá-tchá 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 Tchá-tchá-tchá-tchá Ela se tá querendo Eu quero nascer Eu quero nascer Tira o pé do chão E de aumento o som E bota pra fita E ela já tá louca Louca pra dançar E de aumento o som E deixa acontecer Do cutinho parado Vem pra lá descer E tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Você tá querendo Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você tá perente Eu quero mexer Eu quero mexer Vira o pé do chão Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha Você tá perente Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Desejo oculto É a canção do nosso disco novo Vamos lá O seu olhar te entrega E ele é seu inimigo O seu desejo oculto Vê só eu consigo Então confessa Confessa que o grande amor Da sua vida O seu olhar Onde você pensa Quem vai enxergar Tentando o tempo todo Me evitar Brindando as portas Do seu coração Tentando fugir Tentando fugir Desse amor Nem vão Mas não dá O seu olhar O seu olhar te entrega É seu inimigo O seu desejo oculto Vê só eu consigo Você está perente Uma recaída De confessar Que o amor Da sua vida Sou eu Sou eu E no silêncio Você procura E faz o amor Que te leva A loucura Sou eu Sou eu Sou eu Que encontro O seu pensamento Me passa um pouquinho E a todo momento Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A roda e você pensa Que vai enxergar Tentando o tempo todo Me evitar Brindando as portas Do seu coração Tentando fugir Desse amor Em vão Mas não dá O seu olhar te entrega É seu inimigo O seu desejo oculto Vê só eu consigo Você está perente Uma recaída De confessar Que o amor Da sua vida Sou eu Sou eu Que leva a loucura Sou eu Sou eu Sou eu Que mando O seu pensamento O amor Que você sonha A todo momento Sou eu 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 Você procura Que faz amor Que te leva a loucura Sou eu Sou eu Que mando O seu pensamento O amor Que você sonha A todo momento Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Valeu Valeu Valeu, mano Um abraço Certo, gente Essa canção vai estar no disco novo da gente A partir de fevereiro E agora a gente vai trazer pra todo mundo Uma das belas canções que a gente gravou Construímos essa canção Dedicando a todas as mulheres O verdadeiro valor que a mulher tem no nosso meio A mulherada vai A última da gente Vamos lá Se falar que tem balada Mulherada vai Se falar que é open bar Mulherada vai Se rola beijo na boca Mulherada vai Se falar que eu também vou Mulherada vai Se falar que tem balada Mulherada vai Se falar que é open bar Mulherada vai Se rola beijo na boca Mulherada vai Se levar minha galera Mulherada vai A mulherada tá mandando na rapaziada A mulherada tá querendo é sair de casa A mulherada já cansa de ficar na cozinha A mulherada tá querendo é sair sozinha A mulherada já botou o homem no chinelo A mulherada aprendeu até bater martelo A mulherada hoje manda mais do que a gente Tem até uma mulher que virou presidente Fala que tem balada, mulherada vai Fala que é open bar, mulherada vai Que rola beijo na boca, mulherada vai Fala que eu também vou, mulherada vai Fala que tem balada, mulherada vai Fala que é open bar, mulherada vai Que rola beijo na boca, mulherada vai Se eu levar os meus amigos, aí é que o Aimele vai A mulherada, a rapaziada, a mulherada tá querendo é sair de casa A mulherada já cansa de ficar na cozinha A mulherada tá querendo é sair sozinha A mulherada já botou o homem no chinelo A mulherada aprendeu até bater martelo A mulherada hoje manda mais do que a gente Tem até uma mulher que virou presidente Fala que tem balada, mulherada vai Fala que é open bar, mulherada vai Te rola beijo na boca, mulherada vai Te falar que eu também vou, mulherada vai Te falar que tem balada, mulherada vai Te falar que é open bar, mulherada vai Te rola beijo na boca, mulherada vai Te falar que é open bar, mulherada vai Te falar que é open bar, mulherada vai Se eu levar os meus amigos, aí é que a mulherada vai Maravilha gente A gente quer deixar o nosso abraço, o nosso carinho O nosso respeito a cada um de vocês Pedir a Deus do céu que abençoe a amizade que a gente construiu hoje Pedir pra que todos os momentos da nossa vida sejam abençoados da maneira como fomos abençoados hoje Com alegria, com harmonia Dançando com a esposa, com a namorada Ou simplesmente podendo tomar uma cerveja com os amigos E enxergar as pessoas de bem com a vida Valeu, 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 tchau Tchau Tchau